Bem, a gente termina o programa de hoje homenageando o nosso amigo Roberto Pinheiro, que faleceu no início dessa semana. João Roberto Pinheiro dos Santos nasceu em Governador Valadares, Minas Gerais. Tinha 67 anos e foi um dos precursores na arte de fotografar cavalos da raça Mangalarga Marchador. Sua trajetória em fotografar animais foi iniciada na revista Mangalarga Marchador de Uberaba, no final dos anos 70. Atualmente trabalhava na revista oficial da ABCC-MM, estampando nas páginas das edições imagens eternizadas dos mais representativos animais e eventos da raça. Roberto Pinheiro participou das 36 edições da Exposição Nacional. Sua preferência no ofício era fotografar os animais nos pódios e a alegria dos criadores após a vitória. Com seu jeito alegre de ser, ele conquistou uma legião de fãs no meio do cavalo. O largo sorriso atraía para sua convivência amigos devotados por meio de sua peculiar simpatia. Entusiasta, ele empregou dedicação à raça, plantando o bem e o amor pelo próximo. A ele, o sincero carinho e agradecimento da diretoria da ABCC-MM, colegas de trabalho e de todos os amigos da raça Mangalarga Marchador. E, em especial, da turma do MMTV, a qual fez parte também. Nossos sinceros agradecimentos. Nossos sinceros Nossos sinceros